E aê DJ Du, estourando a porra do paredão moleque Estourando a porra do paredão moleque O DJ Gu lançou a nova putaria nas favelas Putaria nas favelas Minha banana na tua mão é igual coração Minha banana na tua mão é igual coração Bate forte, bate forte, dentro do seu xerecão Bate forte, bate forte, dentro do seu... Bate forte, bate forte, dentro do seu xerecão Bate forte, bate forte, dentro do seu xerecão Dentro do seu xerecão Bad, bad, bad... Bad, bad, bad... Bad, bad, bad... Bad Em do seu cheiro Trepão na puta da meu filho Trepão na puta do pau Trêpão na puta do pal Trepão na puta do pau Trepa na puta do pau Trepam, 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 trepam na ponta do pão E aê DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque O Titigo lançou a nova putaria nas favelas Minha banana na tua mão é igual coração Minha banana na tua mão é igual coração Bate forte, bate forte, dentro do seu xerecão Bate forte, bate forte, dentro do seu xerecão Bate forte, bate forte, ba, 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 ba Trêpawno puta do pau Dode fote, statele, statele Dode fote, third you Trapão, trepão, trepão Trapão, trepão, trepão Trapão na puta do pau Trepão, trepão Trapa, 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 Trapa na ponta do fog